Olá pessoal da comunidade Trading View, tudo bem? Quem vos fala é Márcio Botinhão, uma hora da tarde do dia 18. Estou meio sumido, dois motivos. Como vocês podem ver, construção aqui em casa, uma reforma. E eu estava gravando alguns vídeos e muitos deram um erro na hora de publicar. Eu gravava e não chegava no final, não dava certo. Mas acho que dá preciso ouvirem bem minha voz. Vamos ver se esse vídeo vai subir sem nenhum problema. Aproveitando aqui, nós temos o S&P, nós estamos olhando o gráfico mensal, semanal, diário e 60, 60, tá? Não estamos olhando de 15,5 que eu uso mais para day trade, não será o caso. E você vê que no mensal ele segue na sua tendência de alta, nós já tivemos ali a descida, né? Os pullbacks, tivemos outro pullback, mas seguimos na tendência de alta, assim como no semanal. Você vê que ele tinha uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes e passou a fazer topos e fundos ascendentes, muito bacana essa subida do gráfico americano. No diário também ele vem, tem uma lateralizadinha aqui, se manteve acima das médias e vem acima delas, muito bonito. E hoje, tá dando mais uma puxada, olha o gráfico de 60, de 15 também dá para ver essa puxada, muito legal, às 10 horas da manhã, puxando aqui forte o gráfico do S&P futuro. Mas vamos ver, IBOV, vamos passar para o IBOV, vamos falar direto no índice, que o índice ele é treinável, né? O desenho é praticamente igual. O IBOV, para gráfico mensal, você percebe as barreiras aqui de resistência e de suporte. E olha, ficou dentro do quadrado bonitinho. No semanal também, bateu na resistência. Eu sei que a gente já vem comentando essa resistência, não é de hoje, aliás, as últimas batidas a gente já comentou, os suportes também. Mas perceba que ele bateu e por enquanto vem segurando na resistência. Tanto no mensal, lateralizou, né? Mensal, semanal, no diário ainda temos tendência de alta. Boteão, mas está caindo esses dias. Sim, mas o zig-zag continua para cima. Aqui, ó, eu acho que é praticamente uma coisa só aqui. Mas se você falar, não, não, Boteão, eu estou vendo aqui uma lateralização, é que são poucos candles. Eu acho que isso aqui ainda é um pullback, na minha opinião, está um retorno, né? E aí nós tínhamos dois pontos que eu gostaria que viesse o retorno e já bateu aqui nas médias. Então eu gosto de médias e gosto de antigos topos. Por isso que a minha área de retorno era um pouquinho mais para baixo ainda. Já bateu na média. E tem também quem gosta de LTA, linha de tendência de alta, que é essa linha verde. Tem gente que diz que prefere linha de tendência de alta. Tem gente que diz FIBO. Então o FIBO também seria um pouco mais para baixo, que é 60% da subida. É uma descida dos 60% da subida, né? Subiu, dá 100% e desce 60%. Então, muita gente ainda está esperando, me comenta, ah, Boteão, eu quero FIBO, eu quero LTA, linha de tendência de alta. Já bateu onde eu queria. Se descer um pouquinho mais, melhor, né? Eu acho que tem espaço depois da subida dessa para descer um pouquinho mais. Eu concordo. E a gente vê no gráfico de 60 a lateralização que o índice tem também. Poxa, mas quanta lateralização, né? Sim, sim. Olha o gráfico de 60. Esse aqui é o de 60, que está rodando entre os 118,700 aos 121,500. Segurou. Ah, Boteão, chegou a romper aqui no começo do dia. Sim, rompeu e voltou para dentro do canal. Fica complicado de fazer trade? É lógico, fica complicado de fazer trade. Mas eu vejo o índice ainda, já que ele está mais batendo em cima, está querendo romper topo aqui, 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 aqui no diário, eu vejo ele com bons olhos, vamos dizer. Prefiro que ele esteja tentando romper, lateralizou no topo, tentando romper topo, do que ele lateralizar no fundo, querendo romper fundo. Então, vou partir de um viés mais altista do que baixista, ok? Lateralizado, como vocês podem perceber. Várias lateralizações no mercado, mas aí você vê se é o meio copo cheio ou meio copo vazio. Eu vejo o meio copo cheio por estar batendo na parte de cima dos canais. O dólar já tem no mensal topos e fundos, fundos menores e topos praticamente iguais, né? E perdeu esta região de suporte aqui, que dá para ver melhor no semanal. Vejo ele mais com uma visão baixista, você vê que é interessante? Como aí parece que a visão é mais baixista. Boteão, e até, vamos fazer o desenho, não sei se todo mundo está percebendo o desenho, né? Bateu, desceu, bateu, desceu. Aqui não bateu e está descendo, tá vendo? Se você quiser traçar uma L, T, A, tem gente que conta os pavios e vai fazer assim, ó. Ah, Boteão, eu estou vendo aqui um LTB, perdão. Uma linha de tendência de baixa. Bom, vê o que você acha. Ah, Boteão, se romper aqui é que vai confirmar um pivô de baixa. Ah, você que sabe, eu vejo mais, pouco mais na descida do que na subida. No gráfico semanal, você vê que perdeu o suporte aqui da última lateralização, foi lá para baixo. Tem umas tentativas de subir, mas eu vou traçar uma reta só aqui. Ah, Boteão, eu quero fazer assim, ó. Pode, pode o que você quiser. Gráfico assim, vocês vão assim, eu estou vendo isso. Eu acho que é queda. Queda no mensal, queda no diário. No semanal, perdeu o nosso suporte, a linhazinha que nós colocamos aqui, ó. Não rompeu topo e rompeu fundo. Vejo topos e fundos descendentes. Chegou a subir nas médias com antigos fundos. Eu gosto de média com antigo fundo ou média com antigo topo, depende da tendência. E voltou a descer. Eu vejo topos e fundos descendentes também no diário. E no 60 também. Topos e fundos descendentes lateralizou, até tentou subir e perdeu. Teve uma região de suporte? Tem. Mas eu olhar isso aqui e dizer que isso aqui parece mais uma subida do que uma descida, não consigo. Pode subir que nem um doido agora? Nós estamos falando ele sair que nem um maluco? É lógico que pode. Eu não estou aqui para dizer que eu sei o futuro que eu não sei. Estou só mostrando quais as tendências. E me parece que o dólar está mais focado para a descida. Ou tem mais tendência de descida e o índice mais tendência de subida. Ver o que você acha. A Petro aproveitando que nós estamos falando desses quatro, falar da Petro vale dólar índice. Só essas daqui. Se quiserem outros, peçam o que a gente vai falando. Tendência de alta ainda na Petro. Chegou a fazer um pullback e desceu. Queria que voltasse até as médias para dar oportunidade de compra? Queria sim. Aqui no topo eu não consigo. No semanal. Ele veio acima das médias. Gosta de média? Gosto bastante. Aí lateralizou com o novo governo. Ficou na decisão da diretoria, da presidência, do conselho. Ia mexer ou não ia mexer com o preço da gasolina. Aquele negócio que é troca de governo. É uma adaptação. Lateralizou. Depois rompeu para cima. O que eu gostaria é que voltasse até a região de médias com o antigo topo. Para gráfico semanal, só me interessa eu começar a estudar. Não estou falando que é para comprar. Porque eu não quero pagar alto. Eu não quero pagar quando ele está aqui nos topos. Eu não gosto quando ele sobe e querer pagar nos topos. Eu gosto quando ele faz um retorno. Então eu preciso desse retorno para pensar no que eu vou fazer. Então se ele descer, eu gosto de pagar menos. Uma coisa que eu tenho, eu gosto de pagar menos. Opa, voltei muito. Se ele descer até aqui, aí eu vou pensar se vale a prelamentada pelo semanal. Pelo diário, ele já bateu onde a gente marcou, na nossa LTA, ou região de médias. O legal é que aqui a LTA bateu com a região de médias que eu gosto bastante. Quem gosta de FIBO, de repente seja um pouquinho mais para baixo. Se você quiser traça um FIBO aí, pega essa medida, esse valor, esse emador, tira 60%. Eu acho que vai dar mais ou menos... Ah, acho que até bateu, hein? Acho que até bateu. Está junto. Então se você ver o que você prefere, mais a tendência continua sendo de alta no diário. Matil, mas está descendo e você fala que a tendência é de alta? Sim, tendência. E não uma descida, não é tendência, né? E no gráfico de 60, a gente vem acompanhando desde a hora que ele perdeu os fundos, em que estava querendo ver essa virada no gráfico de 60, ele vem, ou ela, Petro, vem abaixo das médias por enquanto. Fez um canalzinho, aí vamos fazer só assim. Voltou até a região das médias. Mas o que eu vou comprar aqui? Não, aqui eu não compro. É coisa minha. Se ele tem tendência de baixa e voltou até as médias, comprar aqui, eu não entro. Ah, mas ela subiu. Beleza. Eu acho que vai subir. Não, beleza. Não estou falando que não vai. Eu estou te falando que por... Vocês percebem aqui o porquê, né? Que esta região eu não compro. Simples, simples. Se virar para a tendência de alta... Poxa, Botinhão, se a Petro virar para a tendência de alta, nós vamos ter tendência de alta no diário e no 60. E por enquanto, mais que tem. Estão opostos. Sim. E se os dois tiver tendência de alta, o que você pensa? Eu vou ter mais interesse se os dois tiver tendência de alta, né? Mas por enquanto, o 60, na minha opinião de amador, segue na tendência de baixa, enquanto o diário segue na tendência de alta. Tá? Estão divergentes? Estão. Quem vai ganhar? Não sei. Você queria ver o quê? Os dois na mesma direção. Os dois na mesma tendência. E a Vale, a gente mata a brincadeira. A Vale tem um monte de linha aqui, porque são alarmes que eu coloquei, que eu estava esperando ela dar uma escorregadinha. Ela começou a escorregada. Eu queria um pouquinho mais, porque está cheio dessas linhas aqui. Lateralizada no mensal. Claramente, as regiões de resistência e suporte no semanal. Semanal bateu, né? Bonitinho aqui na linha que nós colocamos. No diário. Fez um canal, fez um segundo e vamos dizer que fez um terceiro aqui, né? Só que esse aqui de lado. Se romper aqui os 70... Desculpa o barulho, gente. Não tem jeito, tá? Se romper aqui os 70, eu tenho um pivô de alta. Bonitinho senta no pivô? Não. Mas tem gente que entra. É assim que eu aprendi. Eu também aprendi. Me ensinaram muito que era para entrar aqui. Não rompeu fundo, mas rompeu topo. Teste fundo. Rompe topo. Pivô é para entrar aqui. Eu não costumo, tá? Para mim, é uma área de briga. Vai romper ou não vai? Não sei. O que você quer fazer? Eu vou esperar ver se rompe e depois volto. Aí sim, eu falo, olha. Tem tendência de alta e fez pullback. Aí eu posso pensar em não entrar. É isso que eu estou esperando, tá? No gráfico de 60 fez isso. Não perdeu os fundos. Já está rompendo esse topo ou esse topo. Então, se você quiser fazer assim ou quiser fazer assim. E agora está fazendo um pequeno pullback. Eu só acho que depois de uma subida dessa, o pullback poderia ser maior. Podia descer até aqui. Poxa, Botinho. E se fizer isso, nós vamos ter topos e fundos ascendentes. Acho que já temos. Já temos no gráfico de 60. Mas o diário tem? Não. Por enquanto, o diário está de lado. Se eu gostaria que os dois fizessem topos e fundos ascendentes, ia ficar mais interessante? E assim? Ah! E aí tem gente que está esperando bater no 62 aqui. É o 62, 63. 62, não é? Mas depois vocês veem aqui os fundos. Tem gente que está esperando descer um pouco mais. Levanta a mão. Eu levantei. Não dá para vocês verem que eu não coloquei a câmera, mas eu levantei a mão. Eu queria descer um pouquinho mais. Ah, queria. No semanal. Bateu. Eu não sei se vocês entraram pelo semanal, se tem interesse pelo semanal, se vira o suporte, tem interesse em suporte. Vocês é que sabem. Mas para eu comprar, e eu quero para o longo prazo, eu quero ver duas coisas, né? Uma das duas. Ou que ele vá lá no 63, 62. Acho que é 62. Lá no 63. Para mim era 62. Bom, 63. Ou ele vai no 63 e lá vou esperar uma virada, ou que ele rompa o 70 e volte. Eu não vou entrar no rompimento do 70. E se ele romper e não voltar mais? Tudo bem. Faz parte. É a vida. Mas eu vou esperar ver o que eu estou acostumado a ver, né? É o que eu me sinto melhor em entrar. Então, atenção com a região. Do 70 nesse instante é o 70 que está mais... Região de mais resistência. E boa sorte. Pessoal, a gente se vê na próxima. Abraço, pessoal, da comunidade Trading View. Vídeo exclusivo para vocês. Só não fiz outro, porque nós estamos... Vamos ver se isso aqui vai subir, né? Vamos ver. Então, eu fiz alguns, não subiu. Fica chateado que você já fez. Gravou e perde. E a gente se vê na próxima. Abraços. E o 24 no final. E o 12 no final. E a gente se vê na próxima. E o 31 no final. E o E o 3 no final.